Oi gente, meu nome é Ariel Kuma, eu sou uma travesti de 37 anos, sou professora de Yoga e hoje eu sou estudante de teatro. Eu faço teatro na Universidade do Estado do Amazonas e eu entrei em 2020. Quando eu entrei na faculdade, eu me entendia como uma pessoa não binária que usa pronomes neutros e pronomes femininos, ela e dela. E na faculdade eu fui muito bem recebida pelas minhas colegas de turma, pelo pessoal do centro acadêmico, algumas professoras já conheciam o meu trabalho como professora de Yoga também. Então, foi um lugar de muito acolhimento e esse lugar de reconhecimento da minha pessoa. E isso eu acho que foi essencial para me permitir me entender e aceitar o feminino em mim. Então, durante 2020 foi o meu processo de transição social enquanto uma mulher trans travesti. Eu tinha 35 anos e eu acho que não é à toa que eu tinha 35 anos, a partir dos 35 anos foi quando me permiti ser uma travesti. A idade da estatística da nossa expectativa de vida, da expectativa de vida das pessoas trans no Brasil. Infelizmente, esse espaço que me acolheu muito bem, em 2020, logo foi mostrando violência sutis. Foram acontecendo pequenos atos de transfobia e isso foi se acumulando. Foram algumas questões em 2020, já durante a pandemia, em reuniões online. Em 2021, a repetição e algumas pessoas específicas repetindo os erros de uso de nome e pronome. E agora em 2022, de novo, novas professoras e a repetição dessa questão com algumas pessoas que dizem que é mais difícil de aprender. A gente está vivendo um ano de 2022 que a gente tem uma travesti no Big Brother, a Linda Quebrada. E é muito dolorido ver ela na TV, porque ela sofre isso diariamente nesse programa. É repetitivo também. Eu não consigo acompanhar. Eu vejo algumas coisas de memes. E é extremamente dolorido sofrer essa violência diariamente, rotinamente, de diversas pessoas. Eu acho que é um dos motivos que eu estou aqui hoje. Para poder tentar sensibilizar as pessoas cisgêneras a entender que não dá para ficar errando sem querer, querendo. Não dá para levar essas coisas no automático, achar que dá para ficar justificando violência. São atos de transfobia, são atos criminosos e, infelizmente, nada acontece.